Apex Legends tá insano, desde o dia do lançamento o game tá aí quebrando o recorde atrás de recorde Eu fiz um vídeo essa semana pra vocês e 4 dias atrás o jogo tinha basicamente 2 milhões e meio de pessoas que tinham jogado o game E depois de 4 dias os dados agora são de 25 milhões de pessoas, então tá crescendo muito rápido Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, provavelmente já chegou a 30 e amanhã quando eu postar esse vídeo pra vocês vai chegar a 35 Então cara, tá insano o crescimento desse jogo, a galera tá viciada pra caramba Eu vejo gente falando que tá acordando cedo já querendo jogar que nem um viciado, tá insano galera, insano mesmo E galera, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre algumas novidades do game que acabaram vazando, certo? E eu quero falar um pouco sobre a estratégia do Apex Legends pra bater de frente com os outros Battle Royales que a gente tem no mercado Principalmente Fortnite que é o mais forte, então qualquer tipo de comparação que eu fizer obviamente vai ser com o que tá aí na frente no momento Na verdade quem tá na frente agora é o Apex, tá muito na frente do Fortnite A gente entrando na Twitch aí, o jogo tá pegando 450 mil pessoas assistindo, enquanto o Fortnite tem 150 mil Então o bagulho tá destruidor Então eu quero falar sobre essa estratégia brilhante que o Apex tá fazendo contra o Fortnite E eu vou explicar direitinho pra vocês, tá? Pra você que não sabe, o Fortnite tá chegando ao fim da sua sétima temporada Tá? Vai começar a oitava temporada daqui 16 dias Então se a gente somar aí 16 dias, a gente chega exatamente no fim do mês de fevereiro Eu não sei se eles vão lançar dia 28 de fevereiro, que é uma quinta Que é provavelmente essa data, porque eles sempre lançam a atualização quinta-feira Ou se eles vão lançar a atualização dia 1º de março, certo? Então fica com essa data na cabeça 28 de fevereiro, final do mês, último dia do mês Ou no primeiro dia de março Então a gente vai ter a chegada de um novo passe de batalha do Fortnite E vocês sabem que início de temporada do Fortnite é insano Porque eles trazem mudança no mapa, tem um novo passe, tem muita novidade no jogo Então a galera fica super hypada Esse é o momento do Fortnite dar a volta por cima e trazer o seu público de volta pro jogo O problema é que tem muita gente viciada em Apex A galera só fala de Apex A chance dessas pessoas irem pro Fortnite e ver as novidades é muito grande Porque a maioria ali joga Fortnite ou já jogou Ou pelo menos se interessa um pouco pra saber como é que tá o passe Vai lá, compra o passe, daí fica só fazendo as missãozinhas Às vezes tem temporada no Fortnite que eu só fico fazendo missão Pra pegar os itens, mas eu não jogo muito Então eu consigo pegar até o nível máximo do passe e tranquilo O problema, cara, é que o Apex tá fazendo uma jogada de mestre aqui E olha só o que vazou Tô colocando na tela pra vocês agora Que é o roadmap, que é tipo a linha do tempo de todos os lançamentos que a gente vai ter De Apex Legends aí no ano de 2019 E você percebe que temos ali o Battle Pass Que eu falei pra vocês que eles já tinham confirmado que iam fazer Desenvolvedores, né Sabem que eles precisam concorrer ao longo do tempo Eles precisam fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro Até porque o jogo é gratuito Então vai ter um passe de batalha E você vê que temos coisas diferentes aqui Não é um passe de batalha que nem o do Fortnite É um pouco diferente Então a gente já vê que não é totalmente uma cópia Então vamos lá Temos o passe de batalha que provavelmente vai ter as missões Temos uma nova lenda Vai ter novos personagens dentro do passe Não skins Eu acho que também vai ter skin pra esse personagem Ou pra outros Mas além de skins eu acho que vai ter o novo herói também Tá Novo herói não A nova lenda é costume falar herói Sorry Além disso você também vai ter novas armas Eu não entendi muito bem isso aqui Se é nova skin ou nova arma Porque não faz muito sentido ser armas diferentes Pra pessoas que compraram o passe só Porque a arma você encontra no chão Deve ser só skin mesmo E novos loots que devem ser as skins, né Tá, mas White Cadê essa estratégia que você falou Que o Apex tá fazendo contra o Fortnite? Galera, olha ali A primeira season vai começar em março Quando é que chega o passe de batalha Da oitava temporada do Fortnite? Chega no final agora, dia 28 Ou dia 1º de março Que eu não sei a data exata Mas vai chegar muito perto da mesma data Que tá programado pra começar o passe do Apex Legends Se a galera da Respawn for esperta Eles colocam esse passe de batalha dia 1º de março Mano, se esses caras colocam o passe de batalha do Apex Novidade, primeira season Faz um passe super foda E coloca dia 1º Pensa a bomba que vai estar em cima do Fortnite, velho Pensa Porque eles vão ter acabado de lançar a oitava temporada A galera tá muito mais hypada hoje em dia Jogando o Apex e não o Fortnite Então provavelmente A galera simplesmente vai Ignorar um pouco o passe do Fortnite Pra poder voltar pro Apex E ver a novidade Pra falar a verdade Com esse hype que tá em cima do Apex E a galera tá tão viciada Que eu não sei nem se a galera vai conseguir parar de jogar Pra poder ir pro Fortnite e ver as novidades Eu acho que a galera até vai continuar jogando Mesmo com a oitava temporada lá rolando E depois quando o cara quiser Ele vai lá e dá uma olhada Eu tô achando isso, cara Porque tá insano Como esse jogo tá crescendo Você pega aí pela internet A galera só tá falando de Apex Legends Eu vou me usar como exemplo aqui Quando lançarem o passe do Apex Eu vou ficar muito mais interessado em ver essa novidade Do que a temporada do Fortnite, por exemplo Porque a gente já teve 7 temporadas O Fortnite, como eu falei Às vezes eu só entro Compro o passe Fico fazendo só as missões da semana E depois eu não jogo Fico jogando outras coisas, tal Então se a respawn soltar dia 1 esse passe, cara Eles vão fazer uma jogada de mestre Eles provavelmente vão conseguir ofuscar, cara A temporada do Fortnite Pelo menos inicialmente Porque a galera vai querer ver a novidade deles Eles têm que fazer isso, cara Eles têm que fazer isso Se eles quiserem bater de frente com o Fortnite Eles já estão conseguindo Se manter agora fora de Season Mas será que com a nova Season A galera vai continuar jogando Apex? Essa é a questão Eles precisam ser espertos agora E eu acho que eles são Eu acho que eles já estão vendo isso Provavelmente eles já colocaram essas datas aqui Pensando no Fortnite É 3 meses cada temporada do Apex E é basicamente isso no Fortnite também 3 meses cada temporada Então eles já estão ligados Eles estão querendo competir, sim E agora tem aquela questão O Apex tá copiando Fazendo um passe de batalha Porque o Fortnite já tem O PUBG já tem Vocês acham que copiar é errado? Na minha opinião Eu não acho errado Eu acho que os jogos Eles se copiando Pelo menos Se ele for copiar Se inspirar Ele tem que fazer Pelo menos Da mesma qualidade Ou melhor Então se copia Faz melhor pelo menos, sabe? Bota uma coisinha diferente ali Tanto é que aqui Você vê que tem uma nova lenda Ele vai botar um novo personagem Dentro do passe Esse de armas Eu não entendi muito bem Eu espero que seja skin Porque você dá uma arma exclusiva Pode virar P2W E é meio esquisito É meio preocupante Mas não Eu não acho errado Copiar não Porque se você tem O passe de batalha Que funciona muito bem Em vários jogos Rocket League Fortnite Por que não aplicar Em outros jogos? Eu como jogador De Overwatch Eu gostaria muito De um passe de batalha No Overwatch Mas a Blizzard não coloca Por exemplo Então eu acho muito legal Vários jogos Terem essa opção Assim A galera pode escolher Se vale a pena Ou não comprar o passe Eu acho bem divertido É uma progressão legal O jogo te dá As missões Você vai fazendo É bem divertido Bom Comenta aqui O que você acha Sobre essa estratégia Você acha que o Apex Vai ser esperto E lançar o passe Junto com o Fortnite Para tentar ofuscar Ali a oitava temporada Ou você acha Que a galera Vai toda migrar Agora para o Fortnite Para jogar a oitava temporada E vai esquecer um pouco O Apex O que vai acontecer Galera Comenta aqui Eu quero saber A sua opinião Comenta também Se você vai comprar O passe Do Apex Você está gostando do jogo Deixa tudo aí Nos comentários Vamos debater junto Ok Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Se você curte Nossos vídeos Compartilha com o amigo De vocês Que é super importante Deixar o seu like Também é muito legal Muito obrigado A todos que assistiram Estou indo nessa então Até o próximo vídeo Fui Tchau